Olá você do signo de Libra, seja muito bem-vindo a sua leitura das cartas para o mês de setembro de 2020. Vamos ver quais são os conselhos, avisos e previsões das cartas para vocês, meus queridos e minhas queridas, do signo de Libra. Vamos fazer então a tiragem da nossa mandala cigana, onde as cartas vão nos falar sobre o seu pessoal, a parte do dinheiro, comunicação, família, saúde, bem-estar, amor e relacionamento, sucesso, carreira, projetos futuros e espiritualidade. Então dá uma conferida no vídeo completo para ver todos os detalhes aí para o seu mês de setembro, tá certo? Vale lembrar gente que essa é uma leitura geral para várias energias, várias pessoas, pode ser que o que sai aqui não bata com o seu momento atual. Se isso acontecer, eu sempre recomendo que você dê uma olhada na leitura dos seus outros signos Ascendente e Lunar. Nesses vídeos, a energia pode estar em uma maior ressonância com você, com o seu momento. Então dá sempre uma conferida no seu signo Ascendente e Lunar também para receber mais mensagens, tá bom? Vamos lá, colocando então aqui as cartas em cada casa, vamos ver o que as cartas tem para falar para vocês. Você que está chegando agora no nosso canal e ainda não conhecia o nosso canal, aproveita e já se inscreve no nosso canal, deixa aquele like, comenta, compartilha. A sua inscrição é muito importante porque assim o nosso canal continua crescendo cada vez mais e mais e eu posso estar me dedicando a trazer mais vídeos para vocês diariamente. Vocês que já sejam inscritos, meu muito obrigado, gratidão. Vamos lá, ao final teremos então uma mensagem, um aviso, um conselho, algo que as cartas queiram passar para vocês para esse mês de setembro. Começando aqui com a Casa do Pessoal. A Casa do Pessoal vem saindo a Carta das Nuvens, pedindo para você ânimo, alegria, esforço, mesmo diante de algumas dificuldades que vão se apresentar para vocês nesse mês de setembro, mas no pessoal sempre é muito importante vocês manterem o alto astral, estar de bem com a vida, independente dos problemas. Focar sempre nas coisas mais importantes para você que te fazem feliz. Não é um momento de se sentir triste, desanimado, não. Pelo contrário, procure se levantar, se motivar, se alegrar, pois isso vai te ajudar muito você superar algumas dificuldades, alguns medos e até mesmo inseguranças pelo momento atual que nós estamos passando. Não é um mês tão simples, tão fácil, mas com muita motivação você consegue se levantar, resolver o que tiver para resolver, avançar na sua vida. Então isso é importante para você. Na Casa do Dinheiro, pede para você ter um controle maior dos gastos, tomar uma postura, muitas vezes que as pessoas digam que você é mão de vaca, pão duro, essas coisas assim, mas não leve em consideração isso. Quem sabe onde o calçado aperta é quem calça. Então você mesmo com essas, muitas vezes as pessoas tentando falar para você, você é isso, você é aquilo, priorize, tá certo? Priorize o controle, controle suas economias, tenha um domínio, tá bom? Porque se você não fizer isso por você, as outras pessoas jamais vão fazer. Então é muito importante que você tenha esse domínio, tá bom? Na Casa da Comunicação, vem falando para você o seguinte, é um mês onde tudo que você fala pode não ser interpretado da forma correta. Então evite falar certas coisas, evite entrar muitas vezes em conflito, ou em certo diálogo. Se você estiver percebendo que a coisa está fugindo do seu controle, corte, tá? Não dê continuidade a conversas, a diálogos que não levam a lugar nenhum. Esse mês traz muitas questões. Então tenha um domínio, controle também dessas situações, dessas comunicações de conversas, de diálogos, que não são bons para você e que de certa forma fogem do domínio, do que você está disposto a conversar, dialogar, acertar. É muito importante, muito importante você não perder tempo, energia, né? Em tentar se explicar, em tentar falar algo, em impor ou até mesmo colocar a sua situação ou o seu ponto de vista, tá certo? Pois isso pode trazer algumas energias negativas também. Na casa da família, sai aqui a carta dos caminhos, falando para vocês o seguinte. Na família, os caminhos são abertos, tá? Tem muita coisa bacana para acontecer, tem muita positivação, tem muita energia positiva em família, tá? Famílias tomando decisões juntas, famílias sempre seguindo o caminho, um ajudando o outro. Então, na casa da família, sai muito dessa energia. Para o lazer, sai aqui a carta da chave, que fala para você o seguinte. Tem muita coisa boa que vai aparecer para você se divertir, para você fazer algo interessante. Você vai ter que escolher, você vai ter que definir o que realmente está no seu foco, o que você quer, o que você acha interessante para você. não é o que vai, enfim, acontecer por si só, mas sim como você vai escolher, qual a opção aqui de lazer, o que eu preciso. Está muito nas tuas mãos isso, a decisão de se divertir, de fazer isso, de fazer algo que você gosta, tá bom? Na casa da saúde, pede para você ter um cuidado com as pernas e calcanhares, tá bom? Articulações também. Então, a questão da saúde nesse mês de setembro, está mais ligada a essas questões de articulações, pernas, a locomoção, você conseguir se locomover, tá? Tem que cuidar, tem que se movimentar, não pode ficar parado, tá bom? Porque isso também pode acarretar, pode trazer outros problemas de saúde. Então, movimente-se nesse mês de setembro. No amor e relacionamentos, sai a carta do sol, confirmando para vocês que tudo que vocês fizerem no amor, no sentimental, vai ser muito positivo, vai ter uma energia muito boa, tá? Nas relações, procure sempre o diálogo, procure, de certa forma, estar sempre aberto a diálogos com a pessoa amada, fazendo assim com que vocês possam cada vez mais positivar a relação de vocês, tá? É muito importante nesse mês de setembro, isso, diálogo, interações, esclarecimentos, esclarecer situações, tá? Eu vejo muitos momentos aqui onde vocês podem estar superando alguma dificuldade no amor, nas relações, de forma sempre com alto astral, com alegria, se animando, animando a pessoa amada, tá bom? Então tem que ter uma injeção de ânimo sim, sempre aí para vocês, tá? Na casa da transformação em mudança, uma coisa que pede muito forte aqui para vocês é uma atenção especial com a saúde de vocês, em específico com o sedentarismo. Vocês que estão sedentários, que estão um pouquinho acima do peso, tem que fazer alguma atividade física, não pode estar, né, parado, tem que se movimentar, tá bom? A transformação, a mudança que está pedindo para vocês nesse mês em específico, né, é a movimentação. Se você já faz atividade física, continue, ótimo. Agora, aqueles que não fazem, que estão um pouquinho acima do peso, aqueles que, né, passaram o período da quarentena, comendo bastante, com ansiedade, então tem que fazer alguma atividade, uma movimentação aí, tá bom? A casa da viagem, olha só, quando sai essa carta aqui, que é a carta do navio, na casa da viagem, indica que pode haver viagens sim, com toda certeza. viagens, diversões, é muito favorável, você vai escolher, você vai ter a opção de escolher, se vai, se não vai, se vai para um outro lugar, mas, que é favorável sim, para viagens, é. Só que lembrando, estamos em época de pandemia, né, isso, tem que ter um cuidado específico com a saúde, evitar algumas aglomerações, questões assim, tem que ter um cuidado redobrado com a saúde, mas, em si, as viagens estão favoráveis, tá bom? Na casa do sucesso e carreira, muitos de vocês aí sonhando, realizando, projetos, no trabalho, na parte profissional, muita energia positiva, tá bom? Sonhe, realize, se motive, traga energias positivas, para o seu trabalho, para aquilo que você desempenha, tá? Faça tudo com muito carinho, com muito sentimento, com muito amor, muita paixão, muito tesão, por aquilo que você faz, se você trabalha, com vendas, você trabalha ensinando, você, enfim, tudo que você for fazer, faça sempre, com muita dedicação, pois o sucesso, será, muito bom para você, quando você faz isso, quando você se doa, Dar-se, por aquilo, de coração, muitas vezes, é, é favorável, sim, você conseguir, conseguir respostas, resultados positivos, então, faça tudo sempre, com muito amor, tá bom? Nos projetos futuros, é momento, é mês, de vocês analisarem, estudarem, planejarem, organizarem, é um período de estudo, de estudar as possibilidades, para a realização, dos seus projetos, vocês conseguem, vocês conseguirão, mas, porém, precisa-se passar, por esse processo, de planejamento, de estudo, de aprender, sobre aquilo, que você quer montar, que você quer, colocar na prática, tá bom? Se você quer, trabalhar com determinada coisa, faça um curso, é o momento, é o momento, de você, aprender, é, agregar valor, naquilo que você, planeja, colocar, em prática, tá bom? Então, faça isso. Na casa da espiritualidade, apresentam-se, algumas dificuldades, nesse mês, de setembro, só que, essas dificuldades, à medida, que você, se conecta, com a espiritualidade, faz suas orações, mantém pensamentos positivos, cria em você, hábitos saudáveis, você, você vence, você consegue, superar, essas dificuldades, impostas, nesse mês de setembro, então, é isso, que a espiritualidade, vem falando, para você, meu querido, minha querida, do signo de Libra, tá? Força, luz, e, persistência, sempre, tá bom? Vamos lá, mensagem das cartas, para o seu mês, fala para você, que é um mês, bom, é um mês, de parcerias, um mês, de carinho, um mês, de dedicação, ao amor, aqueles que estão solteiros, vai aparecer alguém, na sua vida, no seu relacionamento, tá? Aqueles que estão, né, buscando uma reconciliação, também é muito favorável, mas, talvez seja necessário, vocês se movimentarem, para tentar, em uma reconciliação, não somente esperar, tentar, tá bom? Então, as cartas estão, trazendo essa energia, para vocês, meus queridos, minhas queridas, no signo de Libra. Então, espero que vocês, tenham gostado da leitura, se você gostou, deixa aquele like, comenta, compartilhe, principalmente, se inscreve no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, ou não seja inscrita. Se você já é inscrito, meu muito obrigado, gratidão imensa, por ter vocês aqui conosco, tá bom? Eu desejo a todos vocês, um excelente mês de setembro, muita saúde, muita paz, muita alegria, e a gente se vê, no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau,